Não quero nem saber de stress, trap, cap, rap, cash, foto, foto, flash Também estranho, será que é rap? Mind check test, they talk pretty fast As já bless my head, crash back, ride, dead, mad, sério, what? Safada gostosa, tá pronto Você é pipê, pedindo, pega os currículos Aqui pra R sabe que é R de ridículo E seu freestyle é ridículo, irmão É o MC Gamba que faz a improvisação Você nasceu, tá ligado? Você manda mal Você nasceu, seu pai é sorpreso, por crime ambiental Então você tá ligado que eu te mato Não improvisa, pode vir com essa resposta Porque eu vou parar no fim Aí, sabe que agora, pô Eu me envolei, mano, sabe que é fogo na lenha Teu pai te bateu, foi preso pela lei Maria da Penha É que o bagulho é doido e eu vou te matar Ali, meu, não cê sabe que esse pato não dá O bagulho é muito louco, eu vou rematar no esterdão E se seu pai te bater, ele vai preso no crião Bagulho é muito sério, eu tô tranquilo Valeu, gambá, sapatelis do brisolão É o crime ambiental, neguito e xilinguiça Você é tão medo que tu é um bicho preguiça Que papo é esse, meu amigo, que isso é freestyle Tá ligado, mano, que eu rimo no beijão Eu não sou bicho preguiça, então eu só te falar Cê tá horrível, mano, cê tá com preguiça de rimar Então se ligar é que que eu te mato Eu vou fazendo um freestyle e saco até fraco no artefato É preguiça de rimar aqui no CD Tu é tão feio, acho que tá com preguiça de viver Que o bagulho é doido e não dá pra tu Põe no time meio, pode soltar, mano, é verdade Vira caralho Você é FP, o meu freestyle é estético É FP, porque vai ter um final patético Pega na visão que isso é freestyle Ou tá ligado, mano, eu chego lá no mão do bairro Jacante que tá rima, rexona Tô vacilando, você não gosta de escreva Cê gosta do meu relão Então cê tá ligado, meu parceiro, então te mata O sacola pode vir que tu é um fraco Aí, cê sabe, mano, que o Stalin é alvulso Quem conhece ele que o Johnny é o band dos peluços Que bagulho é doido e eu vou te matar Aí, mano, cê sabe que hoje aqui falta um lugar Pelo menos eu posso sair da minha casa sozinho Que eu não me desco quando eu vou na casa do vizinho Bagulho é doido, cê sabe, cê sabe, cê sabe, cê sabe, cê sabe, 10 anos de idade Ó, neguinho, sabe que no freestyle aperta o zinco Eu vou matar agora o Guinness e o Perno, ele tô rico Pega na visão, neguinho, vou te gastar Tá ligado, meu irmão, cê sabe que eu vou te matar Ah, cala essa boca que o Perno quer Bagulho é sério, tá ligado, aqui eu vou no proceder Sabe porque menor que essa é a crença Aqui tá o Michael Jackson antes e depois da doença Depois da doença, e eu vou te falar Bagulho é muito doido e sabe que pra tu não dar Aí, menor, faço freestyle Aqui o Michael Jackson, aqui o mais integrante do Jackson 5 Aí, na moral, na moral, só rimar no pressa Então eu vou fazer o meu alco na tua testa Bagulho é muito sério Ô, vacilão, eu vou pular do seu corpo Aí, mãe, pulei do costão Calma, gente, rolando o meu mic pra me encerrar Ah, ah, ah Não, não vou Almirante, o mito Pronto, do meu lado de cá tem o meu mano FP e o mano Johnny Aqui do meu lado direito eu tenho o mano Chacal e o mano, e o mano, e o mano gambá É incrível Barulho pra quem gostou da rim do freestyle, meu mano FP e o mano Johnny Ô Barulho pra quem gostou da rim do freestyle De Chacal e gambá Ô Chacal e gambá Ô FP e Johnny Ô Acende Calma, 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 calma Já dá uma falta nesse bagulho, eu pede de novo Ele ganhou Barulho pra quem gostou da rim do freestyle, meu mano FP e Johnny Ô Barulho pra quem gostou da rim do freestyle, meu mano FP e Johnny Ô Ô Ô Chacal e gambá Ô F F P O Jury Ô Ô Então Barulho pra quem quer do terceiro hall Ô Ô Larga, ele terminou o começo Vai Ô Boa, ai, ai Aê, aê 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 Gente Não é só o a gente vê e o bagulho é muito louco, vocês vão contra dizer Aê 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 Cê gosta de bater cabeça, cê gosta de bater cabeça, então cê tá ligado meu parceiro no freestyle que aqui eu vou te matando já veio animando o baile Você vem animando o baile, escuta que eu vou falar, eu vou matar agora o babidi e o gaburá Aê 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 Aê